Olá, boa noite. São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nesta edição. O motorista do caminhão da tragédia de Igarapé foi identificado, mas até o momento não foi localizado. A concessionária da rodovia Fernão Dias disse que o trecho é bem sinalizado. Está previsto para chegar no próximo domingo o corpo do valadarense que morreu nos Estados Unidos. Bombeiros se preparam para a chegada do verão, período em que a corporação é acionada com mais frequência. Comerciantes animados com a chegada do 13º na economia. Os valores começam a ser pagos até o dia 20 de dezembro. Agora, no MG Record pela TV aberta e pelo Facebook. facebook.com.br MG Record